Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Alanius treta a versão Fatal Blow hoje aqui. Olha só, rapaz! Alanius treta aparecendo em diversos formatos e hoje é dia de formato Fatal Blow, cara! Olha o Alanius explodir aqui com os piores Fatal Blows do Mortal Kombat 11, é isso aí. Vocês pediram muito, cara, no nosso vídeo de melhores Fatal Blows pra gente poder fazer o de piores também. E aqui estamos nós pra poder trazer esta lista deliciosa para vocês. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius! Antes de começarmos, é importante que a gente fale aqui para os nossos queridos inscritos que a gente está fazendo de piores, cara, assim como a gente fez lá nos Fatalites, não quer dizer que sejam ruins, mal feitos e sim mais fracos do que os demais, né Alanius? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, quando algo é pior, ele é sempre pior em relação a alguma outra coisa. Quando algo é ruim, é ruim por si só. Então a gente está fazendo os piores Fatal Blows porque em relação aos outros, eles estão piores. Esse é o ponto. Exatamente. Então assim, eles são legais, cara. A gente não está dizendo que não gostamos de forma alguma. Não, a gente curtiu sim. Mas com relação aos outros Fatal Blows que eles fizeram para os demais personagens aí, eles ficaram bastante aquém. Então é importante que vocês entendam isso pra depois a gente não ser linchada nesses comentários, né Alanius? Controversa que não tem faltado. Exatamente. Muita gente vai contestar essa lista nossa que começa agora, né Alanius? Primeiro da lista, Cassie Cage. Vamos dar uma olhada. Os fãs da Cassie Cage devem estar me odiando agora, mas não tem problema. Eu vou explicar o porquê que eu achei esse da Cassie Cage fraquinho. Na verdade, ele sugere algumas coisas bem legais ali. Tem os tiros que são até bem feitos ali, é bem divertido de ver. Mas tem um ponto em específico que me incomoda demais. Que é a forma como ela segura a arma na hora que ela vai bater no rosto do cara. Não tem firmeza, aquela pegada. Então me é estranho a força daquele impacto com a forma como ela está segurando o revólver ali. E o fato dela usar muito o revólver no Fatal Blow e tal, me sugere a ideia de que se fosse do Iron Black, ia dar na mesma, entendeu? Uma das coisas que eu achei genérico no Fatal Blow dela, ela usa as armas de fogo, a gente sabe muito bem disso. Isso é uma característica da personagem lá desde o Mortal Kombat 10. Só que assim, eu achei muito simplão. Ela dá o tiro nos joelhos do cara lá, que é legal, dá uma sensação de impacto bacana. Depois ela vira a arma, bater no rosto do cara e depois os tiros a queimar roupa. Eu já não achei tão impactante. Eu achei tipo, ah, ok. É visualmente agradável, mas falta um pouco de Cassie Cage, talvez. Bom, meu querido Alanius, então continuando aqui a nossa querida listinha de piores Fatal Blows de Mortal Kombat 11. E vamos continuar na família Cage, rapaz. Olha só que maravilha, porque o próximo aqui, meus amigos, é do nosso querido Johnny Cage. Vejam aí. Antes de vocês começarem a nos xingar insanamente nos comentários aí, deixa a gente explicar, calma. Esse Fatal Blow do Johnny Cage, ele não é ruim, só que assim, a gente achou ele mais fraco com relação aos outros pelo seguinte motivo. Ele tá muito mais malabarista, esse Fatal Blow dele, na nossa opinião, do que impactante com relação, assim, às porradas que o cara dá ali pra poder causar aquele dano que a gente fala, tipo, Ai, se fosse Nimi esse negócio tinha doído. Não que não fosse doer aquelas porradas do Johnny Cage, entendeu? Mas a cereja do bolo desse Fatal Blow dele é a parte que ele pega o prêmio, né? O Oscar, vamos dizer assim, que ele já ganhou na vida dele ali, e bate no personagem. Eu acho que esse é o ponto mais alto. Mas o início dele, que ele vai dando as bicas, dando aquelas piruetas no ar, eu achei, tipo, ok também. Meio que como a Cassie, entendeu? O da Cassie, por exemplo. Se ela tivesse começado com o tiro do Zaquei Mahou e avançasse pra outras habilidades que ela tem, que são mais agressivas, ficaria mais legal. E a mesma coisa do Johnny Cage. Ele tem muito golpe interessante. Eles não usaram, por exemplo, o Nut Punch dele lá. Eles não usaram vários golpes do Johnny Cage que eles poderiam incrementar ali. Eu acho que seria muito legal. E eles realmente, no Johnny Cage, eles perderam a chance de usar golpes característicos do personagem aí. Porque o Nut Punch dele no Fatal Blow ia ser muito louco. E os outros da lista vão seguir no mesmo ritmo. O exemplo aí é o nosso próximo da lista aqui, que a gente vai comentar, que é o Baraka. Vamos dar uma olhada. E aí a gente volta pro mesmo argumento, né? A gente sabe o quanto o Baraka é agressivo, o quanto ele é violento. Ele poderia morder o cara e usar a garra de várias formas diferentes, dar alguns giros, algumas coisas bem loucas ali. Mas são três movimentos bem simples ali, bem diretos. A parte legal que eu gostei muito é o fato deles terem feito o cara pondo a mão na frente, né? E aí ele enfia a garra e atravessa a garra junto com a mão do cara. Isso ficou legal. Mas o restante, simplão, né? Sim, cara. Eu achei muito simples também. A gente vê na primeira vez e a gente fala, caramba, que foda e tal. Mas assim, a gente vai analisar com mais calma e até vendo os outros Fatal Blows aí dos personagens, né? A gente fala, caramba, mano. Ele poderia ter realmente trabalhado melhor no Baraka. Porque ele enfia a garra, quebra ela, enfia a garra depois de novo, tira. Aí ele pega aquela bandeira dele, coloca ali no personagem, dá uma bica e acabou. Não tem impacto, assim. Dá uma agonia você ver a garra entrando lá e o personagem com a mão na frente, né? Tipo assim, não, não enfia de mim não. Entendeu? Mas fora isso, mano, achei também muito simplão. Ele ficou bem raso, vamos falar assim. Acho que esse é o melhor termo, né? Esses Fatal Blows que a gente selecionou, de um modo geral, eles estão bem rasos. Exatamente. Vamos lá então para a nossa próxima indicação aqui, meu querido Alanius. Agora, voltando com ela aqui, rapaz. Ela recebeu aí o prêmio de Fatality mais grotesco do Mortal Kombat 11. Está aparecendo aqui nos piores Fatal Blows com a nossa querida Débora. Olha só, rapaz. Confiram aí, meus amigos. Então, cara, eu acho que muita gente não vai concordar com essa nossa opção aqui da Débora, entendeu? Porque ela, por ser uma personagem muito grotesca, como nós já pudemos ver ali nos Fatalities dela, eles poderiam ter usado muito mais recursos ali da personagem também, entendeu? Daquelas escrotidões que ela tem, entendeu? Daquelas nojeiras. Poder fazer um Fatal Blow muito foda. Inclusive, utilizando os filhotes dela de alguma forma e tal. Mas ali não. Ela simplesmente enfia os ferrões no cara, joga o cara para cima ali, voa até ele, enfia os ovipositors no cara e depois dá uma voadora nele no chão. Simples assim. Eu acho que ele ficou bem simplão mesmo. Quando eles apresentaram os Fatal Blows, o dela foi o primeiro que eu olhei e fiz só isso. Meia dúzia de furinho. É, inclusive no Combat Cast, cara. Eu lembro que a gente criticou esse Feral Blow lá. Eu critiquei logo depois, a gente conversou a respeito. Antes da gente fazer a gravação, comentando sobre a Devora, a gente comentou também que o Fatal Blow dela ficou meio fraco ali. Isso daí no vídeo dela. Em relação aos outros, em relação aos próprios Fatalities dela, eu acho que ficou bem fraquinho mesmo. Poderia ter bem mais coisas ali, como você mesmo disse, né? O lance de usar os insetos e tal. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Faltou a exploração da Devora, eu acho que ficou bem rasinho por conta disso. Exatamente, cara. Mas vamos aqui para a nossa última indicação, meu querido Alanis. Manda ver. A última indicação é a princesa Kitana. Vamos dar uma olhada aí, por que ela decepcionou a gente. Por onde eu começo? Pode começar com as costas dela tendo molas. O chute que ela cai de costa na cama elástica junto com o cara, né? É. Exatamente, cara. Daí você já percebe o porquê que a gente achou muito estranho esse Feróbula da Kitana, né? Sei lá, faz ela tacando o leque e o leque começa a girar assim em câmera lenta e aí ela pula para trás e corta o cara e joga para cima com o ventinho e desce de uma pirueta. Assim, é legal ver o lance dela sair correndo e tacando o leque e depois ela pula com os dois pés assim daquela bica. É da hora, mano. Mas, porra, essa bica deveria ter ficado no final, entendeu? É, exatamente. E ela descendo depois com os dois legs ali cravando no globo, o rapaz ali, ou da menina, né? É bacana também, cara, mas ainda assim, esse ponto de ela dar aquele impulso com as costas, depois com a bica ali, e o Fatal Blow dela como um todo também, não é tão impactante assim. Um grande recebo que a gente pode pegar de criatividade que eles tiveram com o objeto cortante dessa forma é o do próprio Kung Lao, que estava no nosso vídeo de melhores. Kung Lao, ele não tem um chapéu que roda e corta e tudo mais. Então, a Kitana é da mesma forma. Ela tem legs ali que ela pode tacar no personagem que rodam, que cortam e tudo mais. Por que eles não foram mais ou menos para aquele lado ali da Kitana, entendeu? Eu achei que faltou um pouco disso aí. Por exemplo, aquilo que a Jade faz no Fatal Blow dela, poderia ter sido da Kitana. E aí faria alguma coisa diferente com a Jade, explorando mais as habilidades dela com bastão e teletransporte e coisas nesse sentido. Eu acho que a gente começa nessas comparações e fala, pô, as melhores ideias ficaram nos personagens errados, né? Personagens errados, eu não tô querendo dizer que a Jade não merecia o Fatal Blow legal. Não é isso que eu tô falando. Mas sim que aquela ideia de rasgar o cara e tal, que deveria ser da Kitana com os leques, foi aproveitada por outro personagem. Ressaltando novamente aqui, meus amigos, não quer dizer que ele é ruim. Ele só é um pouco mais fraco do que os outros mesmo. Esse foi o que a gente considerou o mais raso de todos. Eu vou usar esse termo para ficar bem claro a nossa opinião. Eles não exploraram tanto do personagem. Tem gente que pode lembrar, por exemplo, do Fatal Blow do Sub-Zero. Ele passou perto. Porque ele é sem plano também. Mas ainda assim, ele explora o personagem de uma forma um pouco melhor do que esses aí, né? O lance do sangue congelando no ar, coisas nesse sentido. Adicionam alguns detalhes que eu acho bem interessantes ali, que mostram a exploração do personagem e dos poderes dele. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa listinha aqui de piores Fatal Blows que vocês pediram bastante aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente passa a palavra para vocês, queridos espectadores, poder comentar aqui embaixo se vocês concordam com essa lista. E vocês não concordam também que é absolutamente normal isso acontecer. E para vocês comentarem também aí as suas listas, cara, de piores Fatal Blows. Quais para vocês são os mais fracos aí com relação aos demais que vocês acham mais fodas e tudo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada para a poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fomos! Fomos!